Senhores, mais informações aqui sobre Metal Gear Remake, Metal Gear Delta, enfim, a Konami voltou a falar sobre o jogo, falaram aí sobre as polêmicas, falaram sobre a demo que já vai estar disponível pra nós já esse mês aqui, enfim, pra quem tá ansioso aí pra jogar esse jogo tem bastante informação aqui, beleza? Então vamos lá ver tudo isso. Mas antes, é importante que você conheça a NZ7 Games, beleza? Jogos pra consoles com um excelente preço você vai encontrar na NZ7 Games, evidentemente. Inclusive esse aqui que eu vou falar hoje, que é o Metal Gear Delta, você também vai encontrar lá logo logo, beleza? Não esquece de usar o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais, beleza? Os links estão aqui na descrição e no comentário fixado também, então vai lá, ok? Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais, não esquece de dar uma passada por lá, já aproveita e me segue também porque você vai encontrar bastante conteúdo por lá, conteúdo diferente do conteúdo que eu entrego aqui, beleza? Sobre os mesmos temas, porém, outros tipos de conteúdo, vale a pena seguir, ok? Como eu ia dizendo, nós vamos falar hoje aqui sobre o Metal Gear Delta, beleza? Esse foi um remake que foi muito bem recebido, né? Era um dos remakes mais aguardados por todo aí, quando foi anunciado, foi incrível, todos lembram aí, foi... Nossa, eu surtei aqui com o anúncio desse jogo, pegou todo mundo de surpresa, evidentemente, mas eu acabei meio que surtando aí com esse anúncio, foi realmente mágico aquele dia. Só que esse remake, ele vai ser um pra um, e isso meio que gerou algumas polêmicas, né? Ele vai ser extremamente fiel, e claro, que isso traz aí os seus pontos positivos e pontos negativos. O lado positivo, evidentemente, é aí a questão da atualização dos gráficos, né? O jogo, ele vai ficar muito mais bonito, é claro, não tem nem o que questionar em relação a isso, vai ter a questão da dublagem original também, vai ficar uma coisa incrível, como se o Kojima estivesse fazendo Metal Gear Solid 3 nos dias atuais. Isso, nossa, não tem preço, não é verdade? Só que temos também os pontos negativos, evidentemente, e é isso que tem gerado toda a polêmica aí, principalmente porque todas as limitações do jogo, e olha, realmente isso aqui não tem como defender, porque as limitações da época em que o jogo foi lançado, lembrando que esse jogo é do PS2, todas as limitações de hardware de lá da época vão estar presentes aqui, como por exemplo, a questão do loading, né? O loading entre os mapas ali, cara, isso não faz sentido nenhum, era claramente uma limitação do PS2 pros jogos da época, e isso deveria ter sido removido, claro, não tem lógica você jogar em 2024 um jogo com aqueles loads, a cada micro áreas que nós formos passando ali, tem um load, e sem falar que os load, eles parecem inclusive bem parecidos em relação a tamanho, né? Com os do PS2 também, quer dizer, nem faz sentido isso, né? De forma alguma faz sentido isso, porque assim, se eles estavam dizendo aí que a questão era, sei lá, manter o aspecto artístico do jogo, manter a ideia, alguma coisa do tipo, como eles tentaram forçar aqui, eu vou falar sobre isso também, a questão do loading, por exemplo, deveria ser, ó, ultra rápido, não é verdade? Não é isso que essa geração traz de novo? Então, isso deveria ser aplicado nesse momento aqui, só que definitivamente não é o que acontece, os loads, os loads, eles parecem grandes também, tá bem estranho isso, sinceramente, tá bem estranho. Eu quero falar com vocês aqui sobre a declaração do produtor do jogo, que é o Noriaku Okamura, não sei se assim se pronuncia, mas enfim, eu imagino que seja, esse cara, ele falou num vídeo que foi publicado lá no canal da Konami, beleza? Então, abre aspas aqui pra eles, porque ele tá falando aqui o seguinte, gostaria de falar algumas coisas sobre o jogo ser extremamente fiel e o pensamento por trás disso. Quando as pessoas perguntam, não podiam melhorar isso? Ou, não seria melhor um jogo stealth mais moderno, com muito mais liberdade? Eu compreendo o que querem dizer, nas fases iniciais do desenvolvimento, isso foi, na verdade, o nosso tema mais discutido. Não sei, sinceramente, eu não sei se dá muito pra acreditar nisso aqui, eu não sei se eles discutiram tanto isso, eu acho que foi um negócio meio que, ó, faz um pra um mesmo aí, porque senão o povo vai reclamar e é isso mesmo, sabe? Aí ele continua aqui, no final do dia, vimos discussões sobre como parece datado entrar numa área em que você não faz nada e como isso afeta outras áreas. Mas o jogo foi desenhado dessa forma, o ritmo e mudanças no fluir da jogabilidade seguem essa escolha. Se tivéssemos feito algo pra mudar esse design abrangente, mudaria por completo o jogo. Fecha aspas aqui pra ele. Cara, assim, primeiro que eu acho que a Konami, ela fez certo, ok? Ela fez certo em se posicionar a respeito aqui dessa polêmica toda. Isso aí é inquestionável, beleza? Ponto pra Konami, tudo ok. Só que, assim, vamos combinar o seguinte, isso aqui foi um belo de um papo furado. Isso é conversa pra boi dormir, cara. Dizer que se fizesse ali melhorias pontuais, como essa questão dos loadings aí, se fizesse isso e tal, mudaria por completo o jogo, isso é uma conversa absurda. Isso aí, como eu disse, você conversa pra boi dormir. É achar que a fanbase é idiota, não é? Não faz sentido isso. O cara vir pra cá, olhar na minha cara e dizer que, pô, não vou mexer nisso porque o jogo foi pensado pra ser assim. Isso é mentira, cara. Isso é uma grande mentira. O que eu lembro agora é da época que foi lançado, por exemplo, o Starfield, ou o Redfall e tal, esses jogos. E aí veio a Microsoft, ou os desenvolvedores e tal, e os caras dizerem que eles estavam lançando o jogo a 30 FPS porque era uma decisão artística. Isso é mentira, cara. A gente sabe que isso é mentira. Não faz sentido nenhum você lançar um jogo de tiro a 30 FPS. Você tá lançando porque você não conseguiu deixar ele a 60 FPS. Chega na nossa cara e fala, pô. É muito mais honesto. Agora, vim pra cá com essa história de que é uma decisão artística. Isso é mentira e a gente sabe que é mentira. Agora, o que realmente aconteceu aqui, o que eu acho que deve ter acontecido, é o seguinte. Eles decidiram não mexer nisso exatamente pra poder economizar tempo e dinheiro. Eles sabiam que eles teriam que reprogramar a IA toda, eles teriam que adaptar ali alguns trechos do mapa, teriam que repensar o level design. E eles não queriam esse problema. Essa é a verdade. Então, o Sheik fala, pô. Não vem pra cá com história de que eles vão manter a estrutura e não sei o que do jogo original pra poder os fãs não reclamarem. Os fãs vão reclamar do mesmo jeito, cara. É claro que nada disso ia mexer na estrutura do jogo, né? Não ia mexer na base do jogo. Mas a verdade é que eles não queriam perder tempo com isso. Então, eles decidiram fazer exatamente igual à original, né? Essa foi a solução que eles encontraram. A solução rápida e simples de fazer o negócio. Sobre a demo, como eu disse, né? Eles revelaram que a demo vai estar disponível já esse mês, beleza? Entre os dias 26 e 29 de setembro, lá na Tóquio Game Show. Então, quem estiver por lá já vai poder testar aí a Virtuos Mission, né? Em altíssima definição. Só lembrando, pra quem ficou meio decepcionado aí, porque só vai estar disponível lá na Tóquio Game Show. Só lembrando que Brasil Game Show vai ser agora em outubro, ok? E provavelmente essa demo também vai estar presente nesse evento. Então, já fico esperto aí pra poder a galera BR jogar também. Logo que o pessoal jogar, com certeza a gente vai ter bastante conteúdo na internet falando sobre todos os detalhes aí dessa demo. Eu vou trazer aqui também, evidentemente. Não sei se eu vou poder ir na BGS, né? Pela primeira vez, nunca fui na BGS. Vou ver se eu consigo ir esse ano. Mas também não é uma promessa, beleza? Vai depender de muitas coisas aqui. Então, realmente eu não tenho como prometer isso. Mas vou tentar. Isso eu posso prometer. Posso prometer que eu vou tentar, beleza? E tem mais, né? Eu imagino que depois desses eventos aí, a Konami deve liberar essa demo pra todos jogarem. Pra todos testarem aí, ok? Vamos aguardar pra ver, beleza? Comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando aí dessas notícias todas. O que é que vocês acham dessa polêmica. Como vocês estão aguardando essa demo? Vocês estão ansiosos? E principalmente o hype sobre esse jogo. Comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. O que é que vocês estão achando? O que é que vocês estão achando? O que é que vocês estão achando? O Capitão William Hope? Na guerra a sua paixão. O que é que vocês estão achando? O que é que vocês estão achando? O que é que vocês estão achando? E até a próxima. Obrigado.